Olá juniores, a Pai do Senhor tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma lição, lição de número 9 Que traz o tema, um casal generoso Pra começar o Arthur vai fazer esta oração, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade, amém? Senhor meu Deus, Pai está no céu neste momento diante da tua presença Em que a gente vai gravar mais um vídeo para os juniores Senhor, que essa palavra espalhe-se para o mundo inteiro Com aquelas pessoas que não conhecem Jesus, vai conhecer o Senhor Em nome de Jesus, amém Amém Antes de começar, vamos ler um versículo em Romanos capítulo 12 E o versículo 13 que diz Reparta com os irmãos necessitados o que você tem e receba os estrangeiros na sua casa Vocês se lembram de qual personagem bíblico estudamos nas aulas anteriores? Sim Tem? Paulo Muito bem, Paulo Como Paulo viajava? Ele viajava muito, mas muito e muito Muito mesmo Ele vivia falando de Jesus As pessoas em diversos lugares Hoje vamos conhecer a respeito de um casal generoso que Paulo conheceu em uma das suas viagens Vamos ver quem é esse casal generoso que Paulo conheceu? Bom, então preste bastante atenção Paulo havia pregado uma cidade chamada Atenas Infelizmente a maioria das pessoas de Atenas não deu atenção a pregação de Paulo Depois Paulo foi para Corintos Você pode ler em Atos no capítulo 18 do 1 a seguir Aí você vai ver essa história que nós estamos falando hoje Em Corintos era uma cidade cheia de pessoas que não amava a Deus Mas morava ali também um casal especial Vocês lembram qual o nome desse casal? Áquila e Priscila Muito bem, Áquila e Priscila que eram judeus Esse casal havia chegado da Itália Pois o imperador romano, Cláudio Havia mandado todas as pessoas que eram judias embora da Itália Em Corintos, Paulo se encontrou com eles Vocês lembram qual era a profissão de Paulo? Ele montava tendas Muito bem, ele fazia tendas E qual era a profissão desse casal que era amigo de Paulo? Eles também faziam tendas Muito bem, eles faziam tendas Que maravilhas, né? Além de eles serem pessoas que amavam a Deus Os três trabalhavam na mesma profissão Paulo decidiu ficar em Corinto Áquila e Priscila, que era generoso Convidou para morar com ele Nesse tempo, Paulo ia à sinagoga todos os sábados Vocês sabem o que é uma sinagoga? Sim O que que é? Um lugar onde a gente orava Aprendia a palavra Isso, sinagoga é um lugar onde os judeus faziam suas orações Aprende a Bíblia e a cultuar a Deus Paulo ia à sinagoga Afim de pregar o evangelho Para que os judeus e os gentios Recebessem Jesus E se convertesse, né? Sim Era isso que Paulo fazia Mas Sabe, juniores? Muita gente não gostava de Paulo Vocês sabem por quê? Por quê? Por quê? Porque Paulo falava a respeito de Jesus Dizendo que ele era o filho de Deus O Messias prometido E muitos judeus não acreditavam Ficavam contra Paulo E até xingavam Paulo Eles xingavam Paulo Vocês acham que Paulo deixou de pregar o evangelho Porque as pessoas xingavam ele por esse motivo? Eu acho que não Muito bem Paulo não deixou Ele continuou pregando E sabe o que o Senhor falou para Paulo Em Atos 18, 9? O quê? O quê? Olha só Deus disse Não temas Pelo contrário Fala e não calais E assim com Deus E com o apoio dos seus amigos Aquila e Priscila Paulo continuou pregando em Corintos Depois de algum tempo Paulo foi para Éfeso Mas será que ele foi sozinho? Não Não Ele foi com seus dois grandes amigos Qual é o nome do casal? Aquila e Priscila Isso Eles foram para onde? Para Éfeso Pregar o evangelho às pessoas Depois de Paulo pregar o evangelho Ele foi para Cesareia e para Jerusalém Mas Aquila e Priscila continuou em Éfeso Esse casal gostava muito de ajudar as pessoas Sabe quando vem algum missionário em nossa igreja E o pastor pede para alguém hospedar esse casal? Então Era assim que eles eram Eles estavam sempre dispostos a hospedar e ajudar as pessoas Que casal generoso, né? Sim Bom Certo dia Na cidade de Éfeso Um judeu chamado Apolo Chegou lá Ele era inteligente Sabia muita coisa a respeito de Deus da Bíblia Era instruído no caminho do Senhor E quando pregava falava com muita alegria e entusiasmo Né? Que maravilha Bom Apolo conhecia muito do Antigo Testamento Mas sobre Jesus ele sabia apenas o que João Batista havia pregado Aquila e Priscila perceberam Que poderiam ajudar Apolo E por isso ensinaram a ele o caminho de Deus Que casal bondoso, né? Ele se importava com Apolo e tentaram ajudá-lo Ensinando mais sobre Jesus A lição de hoje nos ensina a ser generoso e hospitaleiro Quando nos dispomos a ajudar alguém O Senhor se alegra com a nossa atitude, não é verdade? Quando recebemos com alegria alguém em nossa casa Estamos fazendo a vontade de Deus Muito bem São atos de amor Que demonstrando, cuidando dos outros Das outras pessoas Não é verdade? A generosidade e a hospitalidade Tem que ser demonstrada Para algumas pessoas? Não, para todas Para todas Para todas Para todas Para todas as pessoas Tem que ser demonstrada a qualquer pessoa Em casa, na escola, com os amigos, na igreja Deus quer que cuidamos das pessoas Exatamente como Aquila e Priscila cuidaram de Paulo e de Apolo Eu vou fazer uma perguntinha para você, Arthur Vamos ver se você entendeu a lição de hoje Dê um exemplo de como ser generoso A gente pode dividir o lanche com o amigo A gente pode prestar ou dar os brinquedos Ajudar a mamãe Em vez de ficar assistindo televisão Jogando videogame Muito bem, é isso mesmo Então ele pode dividir o lanchinho com os amigos Ele pode ajudar a mamãe Em vez de ficar assistindo Jogando videogame Ele ajuda a mamãe a guardar louça Secar louça, não é isso? E ajudar os amigos da escola Um dia desses O meu amigo não sabia o que fazer na atividade E eu falei Se tem que fazer aquilo, aquilo, aquilo Mas eu não dei a resposta Porque não pode dar a resposta Mas ele não entende a lição Mas eu fiz ele entender Isso, muito bem Isso é um ato de uma pessoa ser generosa, né? Bom, Namá, quero saber de você Bom, dê um exemplo de como podemos demonstrar hospitalidade Ah, hospedando alguém em nossa casa, né? Sendo gentis com a pessoa Oferecendo um suco, uma aguinha de coco Se a pessoa está com sede, está com fome Tratando bem a pessoa na nossa casa Isso, tratar bem as pessoas em casa Então, chega uma pessoa na sua casa Não precisa dizer Está com fome? Você quer? Vai lá, deixa eu dar um copinho de água, né? Um suquinho, alguma coisinha Um lanchinho É muito bom, né, Tu? É muito bom Chegar na casa Receber um lanchinho É muito gostoso É muito gostoso O Arthur gosta de chegar na casa das pessoas As pessoas recebem ele com lanchinho Com suquinho Mas isso é verdade Nós temos que Quando alguém chegar em nossa casa A gente receber as pessoas bem Né? Ser hospitaleiro E ser generoso em ajudar as pessoas Não só em nossa casa Na igreja Quando chegamos na igreja A gente tem que fazer as coisas Não que as pessoas mandem Olha, faça isso, faça aquilo Põe aquela cadeira ali Ajeita aqui Passa um paninho Não A gente tem que partir de nós Né? Cuidar da casa do Senhor Nós temos que ser generosos E quando as pessoas Chegarem na casa do Senhor Que a gente faz o convite Para as pessoas ir para a igreja A gente tem que ser o que? Hospitaleiro Receber as pessoas com amor Na igreja Com carinho Sentar perto das pessoas Falar do amor de Jesus Ver o que ele está necessitando Né? Verdade? Então Na lição de hoje Para finalizar O que nós temos que aprender hoje? Nós temos que aprender a ser Hospitaleiros E generosos Muito bem Generoso e hospitaleiro Para terminar A Anamal vai fazer esta oração Pedindo ao Senhor Que nos ajude Que nós possamos ser Generosos e hospitaleiros Com as pessoas Senhor Senhor meu Deus Meu Pai que está no céu Senhor Em nome de Jesus Meu Deus Abençoe cada junior Cada pessoa Senhor Que está vendo este vídeo Meu Deus Em nome de Jesus Senhor Abençoe Ajude Meu Deus Que sejamos mais generosos Senhor A partir de hoje E sempre Meu Deus Mais hospitaleiros Senhor Com as pessoas Levamos Senhor As pessoas Para ti Meu Deus Ganhamos mais Almas Para ti Senhor Em nome de Jesus Senhor Abençoe Cada pessoa Que está vendo este vídeo Dê saúde Dê muitas bênçãos Senhor E nos ajude A ser mais hospitaleiros E generosos Com os outros Senhor Em nome de Jesus Te peço isso hoje Meu Deus Amém Amém Glória a Deus Tchau E até a próxima